Tá queim pra caralho também, cara. Vira que é pior ainda. Era muito estranho, né? Eu acho que anos 80 é o mais estranho, cara. Também acho. Mais que anos 70, né, meu? Também acho, também acho. Pô, esses blazers de manga assim, ó, com um bombrão, cara. É feio pra caralho. Eu uso em mullet, né, meu? Você já usou mullet? Fui obrigado a usar porque meu cabelo crescia e fazia sozinho. Pô, mas esse tá meio devastação ainda, não? Tá. Olha aí, cara. É isso aí, amigos. Estamos de volta aqui no Gordo Vida, na casa do Rony Von, cara. Ô, Rony, essa época dessas doideiras psicodélicas, você andou muito com os mutantes, cara? Com a Naldo, Rita, Sérgio. É, eu andava mais com a Rita. Pelo seguinte, mesma coisa. Meu pai trazia os discos. É. E um amigo meu me apresentou, a Rita. Tava na casa dele e tudo. Gostei muito dela. A Rita era muito, muito legal. Depois ficou muito estrela demais, né? Hoje a Rita é um cult e tal. Mas você chegou a comer ela? Não. Não? Não. Não, porque ela tava, na época, ela... Ela não era com quem na época, né? Ela tava com o Arnaldo. O Arnaldo, né, cara? Olha como surgiu o nome Mutantes. Aí eu tava lá em casa, meu pai tinha acabado de trazer o Revolver, que eu acho super... O melhor de Los Beatles. Pra mim também. É, o melhor. E a gente tava doido ouvindo lá. E ela falou com a história do... Ficou com aquela história da banda que ela tava montando, do trio, que era o Serginho, o Arnaldo e ela. E de repente, ela disse, precisa de um nome. E eu tava lendo um livro, que eu nem sou muito chegado, de science fiction, chamado O Império dos Mutantes. Isso é o nome aqui. Esse é o nome. Mutantes. O que você acha? Ela pensou isso. Ah, muito legal. É esse e tal. E ficou. Mutantes. Então você que pôs o nome, então? Fui, eu que pôs o nome. Ai, que doido. Fui, eu que pôs o nome. Ô, animal, mostra sua cara pra nós. Vamos lá. Eu acho que charuto é um nome, cara. Eu gosto. É mesmo? Gosto. Tu é pai de santo? Não, mas... Você não sabe, pô. Eu fumo um charuto cada 15 dias. Cara, eu não sei fumar charuto, cara, porque eu acho que eu dou bola. Eu consigo. Charuto. Sem querer. Sem querer. O negócio de charuto é tipo uma fina arte de usufruir do tabaco. É, isso aí. Da maldição do Montezuma. Né? Claro. São duas maldições do Montezuma, vocês sabem, né? A primeira? Uma é cocaína e a outra é o tabaco. Exatamente. Né? Exatamente. Vocês matam tudo aqui, os índios aqui, mas aí essa maldição vai acompanhar o homem branco, caucasiano, pro resto da vida. É uma tata do monstro da vida. A maldição do Montezuma. Mas a maldição do Montezuma, acredito que a mente. Óbvio. Bom, aqui é sala de jantar. É, tamo vendo. Não, tamo vendo. Tamo vendo. A gente quer ver disco, cara. Tem coisa interessante. Esse é meu filho, ó. O Léo. Ô, e aí, velho. Tudo bom? Já que tá. Prazer, te ver. Beleza. Você sabe o que ele gosta disso? O que? Boneco. Ah, é? Viciado igual a você, né, velho? Legal. Tem alguma coisa. Depois você mostra. Mostra um bonequinho pra ele. Cara, melhor que você teve um caso com uma amiga da sua mãe, meio coroa, assim, nessa época que você tinha um novão, cara. Diferença grande. Mas quantos anos a mulher tinha? 42 e eu tinha 18. Mas era boa a mulher? Muito boa. Porque essas mulheres de coroa, assim, são boas, velho, pô. Eu vou dizer uma coisa pra você. Foi um escândalo na família. Foi uma barra pesada. Minha mãe, eu pensei que ela fosse enlouquecer com a sua, porque eu fui pra casa da amiga dela. Fui morar com a mulher? Fui. Foda. Mas olha... Já tinha afrontado a família, hein, cara. Com isso aí você acabou de enterrar a sua moral. Mas... Mas... Mas era, eu vou dizer. Eu fiquei tão perdidamente apaixonado por essa mulher. E era muito amiga da minha mãe. Ah. E minha mãe foi me buscar lá. A minha mãe ficou com a família e ficou com raiva muito. Você, imagina. Você, como é que ela chamou... Você é aliciadora. Você seduziu o meu menino. Nossa, que drama, velho. E eu lá. Tudo, João, tudo que eu aprendi em relação à horizontal com a mulher... Foi com a tia Coroa. Com a tia. Que hoje deve estar... Imagina, se eu tenho 61, ela tinha 42 na época. Hoje eu devia ter 80 e pauladas. Deve estar já só o ossinho branco. Não sei nem se ela está me ouvindo. Se tiver... Norma, obrigado. Obrigado. A tia. 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 Olha o bonequinho do Rolly Volly. Cara, que demais, velho. É McFarley, né? Vai ser. Não, aqui, cara. Desse aqui que eu lembro disso, velho. Olha os dois, Zé Capagodinho. Zé Capagodinho, cara. Boneco... Que amado. Boneco do Zeca. Só falta os ouro, só. Olha, o cara tem boneco fechado. Esse aí também é meio doido, né, velho? É, esse aí. Boneco fechado. Vamos pegar um só pra ver o que é. Peguei aí. Jonah Jones, isso aí. Ah, tá. Porque, ó... Você vê quando o cara tá meio retardado da cabeça e quando o cara não começa mais a abrir. Né? Eu tenho muito boneco fechado, né? Vai embora aí, Léo. Vai sair fora? Olha o relógio desse DC do cara, que é do At-Botage, cara. Maravilhoso isso, cara. Vai embora daqui, vai. Some. Ô, Léo. Depois você pega a tua Angus Young pra mostrar pra ele. Mas é do Angus Young mesmo ou é? SG. Ou é uma cópia? Do Angus, era dele que tocou. Ele suou em cima. Ah, bom. Porque mereceu uma lambida essa guitarra. Aqui eu durmo. Aqui eu tô com a cara. Olha o... Aqui é o... É, tá aí com a blusa. Na zona, você sabe, né? Cara, e quanta roupa, mano. O que é isso, cara? Olha o alto, que tanto de... de... de blusa. Pegar essa casa aqui, velho. Você deve dar festa de vez em quando, velho. Não. Não? Não sou chegado à festa, não, não. Não, né? Não, né? Eu nego rouba, quebra as coisas, tudo. Suja tudo. Eu não gosto, né? É. Tua casa não é isso. É que... Outro dia, por exemplo, veio um negócio aqui, eu empresto a casa pra... pra fazer comercial. Porque eu sou publicitário, os caras têm dificuldade de encontrar locação, né? E todo mundo vem direitinho, acaba, arruma tudo, cabo pra tudo, quanto é canto, luz e tal. Um dia veio uma emissora de televisão aqui, e moeu a minha casa. Mas moeu. Os caras pisam na merda do cachorro, de uma sala. Moeu, moeu tudo, quebraram a coisa. Vocês veem esses seis maneiros aí. Traz aí, traz aí. Obrigado, viu, cara? Não pensei que você era tão amigo meu. Ganhei uma guitarra Gibson. E até segredo, cara. Essa aí, tá aberta? Tá, tá, tá. É vermelha também? É, peraí. É ela, é a guitarra do cara. Olha, tem até o... Tá que pariu, cara. Angus. Precisa afinar um pouco, né? Olha, você nunca pensou em voltar a fazer rock, não, cara? Lançar um disco aí, você até tá tranquilo. Tá, tem um programa de televisão, tal. Pensar, pensei. Pensei mesmo, pensei. Pô, chama o seu filho aí, chama o Batera Bom, chama ele pra resto, tecladista. Meu moleque tem uma banda muito boa. Faz, cara, faz um bagulho aí, tipo, você gosta tanto, velho. Ele queria muito o que eu... Pra exorcizar os... É, ele queria muito. Esse romantismo barato de tantos anos. Pois é, rapaz. Já pensou, eu, roqueiro de novo. É, roqueiro de novo, cara. Ai, ai, ai. Faz bom pra alma, rejuvenesce. Rejuvenesce. O rock rejuvenesce. E já que o rock rejuvenesce, daqui a pouco eu volto com mais Rony Fon. É que é Fon mesmo. Fon mesmo. Vem cá, Lúcia. Aqui. Aqui, Lúcia. Vem cá. Legal que na casa dos povos, todo mundo tem um cachorro, né, cara? Vem cá, Lúcia. Vem cá. Legal fazer uma galeria de cachorro de desigualidade, cara. Vem cá, Lúcia. Aqui. Senta. Aqui. Senta. Senta, Lúcia. Aqui. Vem cá. Kika, bota esse cachorro pra fazer alguma coisa. Tá funcionando. Tá funcionando. Aqui. Tá funcionando.